Bom dia meu povo, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, o Poison está aqui mais uma vez com vocês, trazendo como sempre mais um videozinho Hoje nós vamos estar falando, esta aqui é do Limão Siciliano Esse mesmo nós vamos estar trazendo para vocês várias estaquias que nós temos, efetuamos por sucesso Nós estamos trabalhando esse projeto gente, já faz mais de uns 5 meses e nós estamos com esses projetos aí Por isso que hoje nós estamos trazendo todas enraizadas para você, com sucesso E ensinando a você a fazer e ter um sucesso na sua casa, um mini pomar com bastante sucesso O Limão Siciliano aqui na minha cidade é bastante adquirido, bastante querido Um suco delicioso, apesar de torta, bolos e etc Então vale muito a pena aí, se você está querendo ter uma moda de limão, a hora é agora E você só tem o que ganhar Antes do vídeo começar, vou te pedir para você se inscrever aí, deixar teu joinha que ajuda muito o canal Compartilha com outras amizades Vem comigo que o vídeo é muito legal e nós temos muito o que aprender Voltamos aqui gente, vocês estão vendo aí Hoje nós resolvemos gravar aqui do lado de fora gente, porque a imagem fica melhor Vocês estão vendo, está bem melhor a imagem E também para mostrar melhor a vocês aí, né Esse procedimento aqui gente, como é que eu posso dizer a vocês Essa muda gente, a gente tirou ela logo cedo Voltamos no sol para secar as raízes, tudinho para vocês verem E vocês podem ver que ela é bastante forte E ela não se deixou nem se abalar As suas folhas permanecem bastante verdes e rigorosas ainda E é extraordinário gente Você faz assim, mas Poxa meu, eu queria tanto fazer isso Tem várias pessoas aí no comentário que estão falando Poxa você vende, não sei o que Você quer vender, quer comprar Gente, isso é muito fácil gente Você mesmo pode fazer aí na sua casa Esse procedimento Você pode ir no centro da sua cidade E ir atrás desse produto aqui O hormônio e ácido indobutílico A e B Você pode encontrar ele lá na sua casa de jardinagem na cidade E esse produto gente Ele força mesmo totalmente Por isso que ele é ácido E é hormônio ao mesmo tempo Ele força mesmo o galho A criar raízes Então não tem como escapar, tá entendendo Você conseguindo esse produto aí Você vai ter Um grande Um grande muda aí na sua casa De qualquer frutífera Até agora todas que estão dando certo Eu estou trazendo aqui para vocês Muitos estão perguntando Poison, é Tu todo dia está trazendo Vídeo de estar aqui É gente Estou trazendo todo dia Porque Não é de agora que eu venho Tendo essas experiências não A gente já vem fazendo já mais de ano Não é de agora que eu mexo com planta não O meu canal tem Dez meses de existência E E de plantio Que eu pranto mesmo Que eu gosto mesmo Gente Desde pequeno já Que eu plantava Eu plantava feijão Eu plantava Um bocado de coisa Tomate Quando eu era criança Sempre mexi com isso Tá entendendo Mas Mostrar ao público Ao povo Essas coisas aí Que Que eu mostrava Só faz só dez meses Que o canal tem Então eu já tive Muitas mudas Tinha muitas Muitas frutifras Muitas coisas A gente tem já Nos nossos terrenos aí Da minha família Aí a gente Toda vez está trazendo aí Para vocês Alguma coisa Tudo que eu aprender de novo Eu trago aqui para vocês E esse 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 produto é muito bom É daqui gente Essas mudas aqui Não vão morrer não Que a gente vai botar Na água Tomar a água Depois a gente vai Replantar Depois eu mesmo Mostrar a vocês Como elas vão ficar Vocês podem marcar Elas aí Depois eu vou mostrar A vocês Que elas não vão morrer E o procedimento É o mesmo Gente Para a gente Fazer essa estaquia Você só vai precisar De Uma galha Você vai afinar A ponta O que é que você vai fazer Logo em seguida Você vai enfiar Gente No No seu pó Enraizador Aqui ó Ó Enfiou Se você tiver Com muita galha Se você quiser Enraizar Muita galha Gente O que é que você vai fazer Você vai pegar Um copo descartável Você vai botar Uma colherzinha Daquela De sopa Da pequena Dentro de Meio copo De água Você vai botar E vai deixar Durante meia hora Depois de meia hora Você vai vir Para a nossa Amiga terra Que quem já é Do canal Já conhece Vai enfiar Aqui ó Gente Vai dar um mergulho Com o caldo Que ela estava Afundado E depois Gente De Vários dias Aí Na sombra Sempre aguando Você vai ter Uma muda Eu garanto Tenho certeza Faça E depois Você vem aqui No canal Se eu tiver mentindo Você pode xingar Falar mal Dizem que eu sou mentiroso Mas faça Pegue um galho Lenhoso Assim ó Galho Bem legal E Faça Para você ver Que você Não tem Esse Resultado Aí Esse resultado Já é certo E Como vocês estão vendo E o vídeo De hoje Foi isso aí Gente É Nós vai ficando Por aqui Gente É Se você gostou Do vídeo Você Te convida Aí Né A deixar um joinha Né Você aí Se inscrever No canal Você que é novato Tá chegando agora É Quer aprender Mais um pouco Sobre esta aqui Ó Nós tá com essa série aí Trazendo É Que você tem dúvida Você deixa um comentário aí Que eu respondo Todos os comentários É Eu só não Respondo o comentário De pessoas É Com mal intenções É Que eu não vou estar perdendo Meu tempo Com isso Né Gente Aí Pessoas que Leva a sério E Gosta Ver que a pessoa Tá se esforçando Né Gosta realmente Do que faz Quiser aí Deixar uma opinião Um comentário Você vai ser Bem-vindo Nós vamos estar aí Te respondendo E quem sabe Podemos ser até amigos Eu aqui no canal Memo Gente Eu já tenho Vários amigos Que Comentando nos vídeos Pediram Meu número Eu repassei A gente virou amigo E Hoje a gente tá aí Né E É isso aí gente É Nós aqui Vai ficando por aqui Pra depois aí O povo não tá Que a gente tá falando muito E não faz nada É isso aí gente Fiquem com Deus Não se esquece De compartilhar não Viu gente Fica aí embaixo aí Custa nada aí Vai ajudar o Paulo A mostrar um amigo Esse está aqui Do limão siciliano E É isso aí gente Nós vamos ficando por aqui Fiquem com Deus E tchau 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 E tchau